Vários projetos serão desenvolvidos nos próximos meses na Câmara Municipal de Berlândia. Desde 1º de janeiro, o vereador professor Neivaldo Lima, do PT, é o presidente do Legislativo Local. Entre as prioridades está a reforma do prédio que foi construído em 1993 e nunca passou por obra. Primeiro, dessa necessidade da reforma do prédio. E a reforma em todos os sentidos. Então, sem dúvida nenhuma, algo emergencial seria a reforma. Em quase 23 anos, houve somente adaptação nos gabinetes dos atuais 27 vereadores. A rede de internet teve que ser improvisada. Parte da fiação está, sim, exposta. O sistema de ar-condicionado é antigo e não atende às necessidades de hoje. São várias rachaduras. Esta é a parte do lado de fora do plenário, onde a impressão é de que está afundando. A verba para os trabalhos de reforma está garantida. Recentemente, nós tivemos a liberação de um empréstimo na ordem de 5 milhões. E é com esse dinheiro que nós queremos iniciar, ou quase finalizar, todo esse processo de reforma e ampliação. Outros projetos vão passar por inovações, como a Escola do Legislativo e a TV Câmara, que já está no ar. Eu acredito que a Câmara tenha avançado muito, mas nós ainda precisamos. Nós teremos este ano a rádio, nós temos a televisão, ela passa a ter uma programação por 24 horas. Em breve nós teremos a televisão, a HD. Então, é necessário que nós tenhamos uma programação que atraia o público. As discussões sobre a reformulação do regimento interno serão retomadas com a volta das sessões ordinárias no mês de fevereiro. O Código de Ética da Câmara também deve ser criado. Nós precisamos aproximar a população da Câmara, nós precisamos que a população entenda efetivamente qual é o trabalho que os vereadores executam, qual que é o papel do poder legislativo, qual que é a importância para a vida do cidadão, da cidadã, o trabalho do legislativo. Mas o novo presidente da Câmara vive um dilema. Cinco deputados estaduais foram convidados pelo governador Fernando Pimentel para assumir cargos de secretários de Estado. Por isso, o professor Neivaldo pode deixar a quinta suplência e assumir o cargo de deputado. Agora, ele tem que escolher um caminho. Essa escolha se irá ou não para a Assembleia Legislativa ainda está sendo feita e com calma. O pensamento atual é o seguinte. Nós precisamos ter a luz da lei, mas dinâmico, moderno. Esse regimento já tem uma equipe estudando a sua reformulação, mas ele é urgente.